E o Ministério Público Estadual deverá apurar nos próximos dias a situação da penitenciária de Lucélia, onde ocorreu uma rebelião que durou mais de 25 horas. A decisão foi tomada após o Subprocurador-Geral da Justiça de Políticas Criminais e Institucionais, Mário Sarrubo, receber familiares dos presos e um vereador da capital que tinham denúncias sobre as condições na unidade. O grupo alegou que os detentos estão sofrendo maus tratos, não possuem atendimento médico e nem podem receber visitas das famílias e dos advogados. A Secretaria de Administração Penitenciária disse que a informação não procede e que nenhum preso sofreu agressão. Ainda segundo a SAP, todos os detentos são tratados com respeito e dignidade, conforme determinam os padrões da pasta, e que eles encontram-se bem e devidamente assistidos.